E uma profecia do Bolsonaro que não deu certo, mas uma profecia de uma menina que interpelou o Bolsonaro lá no Chiqueirinho e que deu certo, que se provou depois. Nós vamos falar também sobre como é esse comportamento do Bolsonaro, levando todo mundo no gogó, na conversa fiada, especialmente em um Estado que idolatra o Bolsonaro. Claro, sempre pedindo pra você dar o like no vídeo, por favor, hein, dê o like no vídeo e se inscreva no canal, assista o vídeo até o final, a gente tem aquela dica especial da renda extra aqui pra você lá no final do vídeo, vamos trazer detalhes. Mas eu já quero começar com o Bolsonaro, com uma profecia que ele fez que não deu certo, olha só. Não vão me pegar em corrupção, não vão. Continua me chamando de homofóbico, fascista, racista, bicicletista, não sei o que, mas de corrupção eu vou chamar, porra. Me chama de corrupto, porra. Hoje a gente sabe que esse sujeito não é só um corrupto, ele é um ladrãozinho barato, ladrão de joias. Tá mais do que provado isso, se afundou na corrupção, se afundou na falsidade, se afundou na cara de pau. Hoje tá provado isso, então me chama de corrupto, você é um corrupto, Bolsonaro, você é corrupto e você tem que ser preso por ser um safado, tá? E aqui eu tenho a previsão, uma profecia de uma menina que interpelou o Bolsonaro lá no Chiqueirinho, que todo mundo na época xingou a menina, uma criança. Mas ela tava falando algo muito sério ali, olha só. Gente, posso falar um verso bíblico pro senhor? É aquele verso que você diz que gosta muito, e eu também, é um dos meus favoritos, que é, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus, a verdade é justiça, a verdade é honestidade. E sabendo disso, dá pra considerar que o senhor é uma farsa, presidente. Por um acaso. Não, eu vim questionar o senhor. Eu vim questionar o senhor. Você usa a palavra na Bíblia e me questiona aqui? Sim, aquele que crê na Bíblia também questiona. Presidente, mas o senhor não é fortão? Vai aqui por lá fila, tinha que ser. Vai fugir da pergunta, presidente? Não, agora é minha vez. O senhor não é Deus, presidente. O senhor não é Deus, presidente. O senhor defende a liberdade de expressão, eu tenho meus questionamentos. Eu não falei nada de PT, presidente. Aí, você sabe como é que é, né? O pessoal lá, tira essa menina daqui, destratando a menina, né? E a menina falou algo, né? Você é uma farsa. E Bolsonaro, e o bolsonarismo, é isso. É uma farsa descomunal. Uma tremenda numa farsa. E a prova disso é um debate que aconteceu agora, recentemente, falando a respeito de Santa Catarina. Você sabe que o estado de Santa Catarina, ele é um estado que idolatra o Bolsonaro. E é importante você ver esse debate pra você entender, na prática, como que é o bolsonarismo. Um estado que idolatra o Bolsonaro, claro que tem exceções, muitas exceções, mas que na verdade nunca recebeu nada, absolutamente nada de prático do Bolsonaro, olha só. E qual é a obra que a gente tem aqui, no sul de Santa Catarina, a obra que o governo do Bolsonaro fez aqui? Qual é a obra? Me indica. Eu só sei dizer uma. As praças de pedágio da BR-101. Essa casa da mulher brasileira foi a Damares que trouxe. A Damares prometeu. Não, ela colocou em menos dinheiro aqui quando ela foi ministra. Não colocou nenhum centavo. Nenhum centavo. Nenhum centavo. Vamos começar o programa. A mesma coisa vale pra escola bilingue, que inclui língua de sinais lá em Laguna. Vieram, fizeram festa, anunciaram que até a primeira-dama viria. Total investido, zero. Agora o governo Lula tá pagando essa obra também. Não, porque falar do governo anterior também não é muito difícil. O governo não fez nada. Não fez nada aqui. Eu tô falando de vacina. Alguém é contra a vacina? Eu não sou contra a vacina. Então... De maneira alguma. Pois é, mas o governo anterior era. Bolsonaro não fez nada pra Santa Catarina. Nada. E essas pessoas idolatram o Bolsonaro como se ele fosse a chamada última bolacha do pacote. Então é uma farsa. Essa menina que foi até o xiqueirinho naquela época lá, né? O curralzinho do Bolsonaro. Ela fez uma profecia. Bolsonaro é uma farsa. É um sujeito que não consegue cumprir absolutamente nada do que promete. E muito mais ainda, ele engana. É um enganador. E as pessoas que se deixam enganar pelo Bolsonaro, elas querem ser enganadas. E é importante a gente colocar aqui, a gente não quer criticar o estado de Santa Catarina como um touro e generalizar, tá? Isso é importante. Tem catarinenses que acompanham o nosso canal aqui, odeiam o Bolsonaro fortemente, tá? Isso é importante a gente colocar aqui, tá bom? Mas é importante também que a gente traga as verdades como elas são. As coisas precisam ser esclarecidas. Então eu espero que você tenha tido esse esclarecimento e que você entenda o que é o bolsonarismo, qual o comportamento deles. Coloque aqui no comentário o que você acha a respeito, né? Do Bolsonaro como farsa. E não se esqueça de dar o like no vídeo. Dê o like no vídeo. Se inscreva no canal. Todos os dias trabalhando. Sabadão, dois vídeos aqui pra você. Todos os dias trabalhando pra você, tá bom? E é o que a gente pede. Se inscreva no canal. Ajude a gente a atingir os 600 mil inscritos. Você também tem essa dica especial da renda extra, que a gente sempre coloca aqui. É uma dica especial pra você. E você vai ter condições, que eu acho que é o mais legal, o mais bacana disso. Você vai ter condições de ter a possibilidade de ganhar um dinheirinho no final do mês. Que eu acho muito bacana. Agradeço as pessoas que ajudam pelo Pix. Dê essa força pra gente. A gente não pede muito pra você. É só se você puder mesmo. E se você quiser. Se não for fazer falta pra você. Dê essa força pra gente, tá bom? Bom finalzinho de sábado. Bom domingo. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas. Eu sou o Clayson. Tchau.